Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Nathel e vamos para a leitura da semana. E eu quero indicar esse livro aqui, ó, No Armário do Vaticano, do Frederic Martel. Fala sobre poder, hipocrisia e homossexualidade. E é um trabalho de anos, né, que ele foi lançado recentemente. Então, vamos lá. Sem esta base de leitura, a história recente do Vaticano e da Igreja Romana fica opaca. Ao ignorarmos a dimensão largamente homossexual, nos privamos de uma das principais chaves de compreensão da maior parte dos fatos que há várias décadas têm manchado a história da Santa Sé. As motivações secretas que incentivaram Paulo VI a ratificar a proibição dos métodos contraceptivos artificiais. O repúdio ao preservativo e a obrigação estrita do celibato dos padres. A guerra contra a teologia da libertação. Os escândalos do Banco do Vaticano na época do célebre arcebisto Marcintos. Também ele homossexual. A decisão de proibir o preservativo como meio de luta contra a AIDS. No preciso momento em que a doença faria mais de 35 milhões de mortos. Os casos Vatelix I e II. A misoginia recorrente e com frequência insondável de inúmeros cardeais e bispos. A renúncia de Bento XVI. A guerra atual contra Papa Francisco. Em cada uma dessas vezes, a homossexualidade desempenha um papel central que muitos supõem, mas que nunca foi contado abertamente. A dimensão gay não explica tudo, é claro, mas é uma questão decisiva para quem deseja compreender o Vaticano e suas posturas morais. Podemos partir também da hipótese, embora não seja esse o tema desse livro, de que a homossexualidade feminina é um ponto importante para compreender a vida dos conventos, das religiosas em clausura ou não, das irmãs e das freiras. Por fim, infelizmente, a homossexualidade é também uma das explicações do encobrimento institucionalizado de crimes e delitos sexuais que hoje em dia chegam a dezenas de milhares. Por quê? Como? Porque a cultura do segredo, que era necessária para manter o silêncio sobre a forte ascendência da homossexualidade na igreja, permitiu que os abusos sexuais fossem escondidos e os predadores se beneficiassem, sem o conhecimento da instituição, desse sistema de proteção, embora a pedofilia também não seja o tema desse livro. Quantas máculas na igreja, disse o cardeal Hatzinger, que também descobriu a dimensão do armário num relatório secreto de três cardeais, cujo conteúdo foi descrito a mim e que constituiu uma das principais razões da sua renúncia. Esse relatório mencionaria menos a existência de um lobby gay, como foi dito, do que a onipresença dos homossexuais no Vaticano, as chantagem, os assédios erigidos em sistema. Existe realmente, como diria Hamlet, algo de podre no reino do Vaticano. A sociologia homossexual do catolicismo também permite explicar outra realidade, o fim das vocações. Durante muito tempo, como veremos, jovens italianos que descobriam que eram homossexuais ou que tinham dúvidas quanto à própria orientação sexual, escolhiam o sacerdócio. Assim, esses pares tornavam-se iniciados e transformavam a fraqueza em força. Com a libertação homossexual da década de 70 e a socialização gay nos anos 80, as vocações católicas secaram naturalmente. Hoje em dia, um adolescente gay tem outras opções, além da ordenação, mesmo na Itália. O fim das vocações tem múltiplas causas, mas a revolução homossexual é, paradoxalmente, uma das suas principais forças motrizes. Essa matriz explica, por fim, a guerra contra Francisco. Nesse caso, para compreendermos, precisamos ser contraintuitivos. O Papa latino-americano foi o primeiro a utilizar a palavra gay, e não apenas homossexual, e podemos considerá-lo se o compararmos com seus antecessores, o mais gay-friendly dos sumos pontífices modernos. Houve palavras cuidadosamente escolhidas sobre a homossexualidade. Quem sou eu para julgar? E podemos presumir que esse Papa não tem nem as tendências, nem a inclinação que foram atribuídas a quatro dos seus predecessores recentes. No entanto, em virtude precisamente do seu pretenso liberalismo quanto às questões da moral sexual, Francisco é alvo hoje de uma violenta campanha iniciada pelos cardeais conservadores, que são muito homofóbicos e, em sua maioria, secretamente homossexuais. De algum modo, o mundo está do avesso. Podemos dizer até que haja uma regra tácita que se verifica quase sempre nesse livro. Quanto mais homofóbico é um prelado, mais provável que seja homossexual. Esses conservadores tradicionalistas, esses dúbia, são, em muitos casos, os famosos intransigentes que levam uma vida dupla, de que Francisco fala com tanta frequência. Esse livro realmente é um livro bem denso, cheio de documentos, depoimentos e uma investigação profunda a respeito do poder da hipocrisia e da homossexualidade no Vaticano. E como funciona essa questão dentro do catolicismo, principalmente clérico. Então, eu recomendo muito esse livro, antes de que você se levante com pedras e com críticas e comentários, que você leia a respeito, que tenha em mente que as pessoas podem ser bem mais complexas do que parece. E é interessante que o autor desse livro, ele está à disposição nas redes sociais também, O autor desse livro, ele coloca muito essa questão de que não é um tratado contra a homossexualidade, mas contra a hipocrisia, contra esse armário. Então, eu recomendo a leitura e que vocês tenham uma ótima semana. Curta esse vídeo, compartilhe. Vamos espalhar leituras por aí. E se você puder, entre no apoia.se barranjalanatel e vamos caminhar juntos para espalharmos conhecimento. Boa semana, gente!